Fala galera aqui, que eu me chamo Bia, que eu me chamo Nicola, e hoje nós estamos trazendo aqui pra vocês no canal mais um vídeo de voice maker. Hoje estamos trazendo aqui o episódio 2 de Socano, meu amigo, Socano Titã do... Mano, não é Eren, né? Como é o nome dele? Aqui? Não lembro. Não lembro. Não lembro, não é Eren? Vamos ver, vamos relembrar o nome dele, ó. Mano, não sei pra onde é que vai, porque é muito doido toda essa paródia de paródia do voice maker. Então vamos ver como é que vai ser relacionado ao episódio 2. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, deixa o like que ajuda muito e nos acompanha lá na roxinha. Live todo dia, de segunda a sábado, a partir das 18h, então... Partiu pro react. Então galera, vamos lá começar? O link do vídeo original tá na descrição. Só vamos. Eu treinei uma musiquinha pra cantar pra você nanar. É assim, ó. Ei, colossal. Pega no meu... Essa é a música. Passou longe. Então é assim que as moscas se sentem, não é? Ele não tá tentando me atingir. Música antona. Derrubam até canhões. Eu não estou usando nenhum canhão. Inteligental. Essa é a minha chance de me vingar. Eu te vi bastante no livro de ciências. Corpo humano! Quem tão calor são? Caralho, que quente! Que estação é essa? Eu tô no... Eu tô no inferno! Foda-se, menina. Eu já morei no Nordeste. Esse calor aqui é piscina. É conhecido, rapaz. Isso é fichinha. Aí apelou. Pelo menos ele errou todos os golpes. Tão ruim de mira que acertou o portão ao invés de mim. Burrão. Pega rápido, pega! Eu vou pegar um Play 5, tu pega a TV. Finalmente eu vou conseguir fazer o meu chabal. Aproveita e leva alguma coisa pra você também. Todos mantenham a calma, mantenham a calma. Ei, esse micro-ondas é meu. Enche esse gás direito aí, viu? Porque aqui tem que usar nitro pra sair voando dessa porra! Ai, ai, ai. Mas você é tão linda. Ai, você que é. Não, não, não. Você que é, momolada. Não, não. Ai, ai, meu. Você que é o mais lindinho. Momolada. Sim, momolada. Aí, Armando, encheu o gás que eu te pedi? Tô, 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 tô quase lá. Aham. Tá entrando já. Certo. Você é ruim de buraco, hein, meu filho. Deixe logo essa porra, mulher. Não grita comigo. Tô gritando lá. Temos que proteger a parte inteira da muralha rosa a todo custo. Os titãs já roubaram. Nossa equipe foi pro Beleleu. Perdemos. Já era, Beleleu. Carabocca. Quem desertar, morre. Alguém aí quer desertar. Sério? Alguém aí quer? Ninguém. Só um poké. Que droga. É uma honra morrer pela humanidade. Meus companheiros se sentem realizados com tal oportunidade. Saudade de jogar um futebolzinho com a galera final de semana. Tristeza profunda. Estejam prontos pra receber um titã blindão. Que pode aparecer a qualquer momento. Não. Aquele desgraçado. Se ele aparecer de novo, eu... Cala boca. Ué? Mas eu tava só pensando... Cala boca. Certeza que ninguém quer desertar. Sério? Certeza que ninguém quer desertar. Ai, o diabo gaspito. Não, senhor. Que droga. Tá. Vão. É pra hoje, mano. Cara, eu tava dormindo. É pra fazer o que mesmo? Ai, pisou no meu pé, porra. Desculpa, é. Por que justo hoje? No dia que eu ia pro interior ficar de boa? Problemão, né? Problema bem grande. Enorme. Gigante. Já entendi, Roberto. Bertoldi. Ai, pra não misturar, mano. Aí, quer namorar comigo? Seu vó? Seu vó é pro quartel atar uma rede. Sai daí, cavalo. Ai, meu irmão. Vai se matar pra lá e me deixa em paz. Como é que essa começa? Ah, qual é? Tu é um cara suicida aqui. Grita, Duque, tem o seu impossível e cheio de determinação. Ah, desculpa aí se eu atendo os padrões de protagonista. Eu devia estar de bola interior comendo rosquinha enquadrando gente inocente. Vou pro quartel fazer um suco. Vai lá se matar, Du. Então tu vai desistir. E se o comandante Erwin desistisse de avançar? E se o capitão Levi desistisse de ficar girando? E se o John Wick desistisse de vingar seu cão? E se o Michael Jackson desistisse de fazer o Milwaukee? E se o Silvio Santos desistisse da telecena? E se o Yudi desistisse de dar Playstation? A gente vai entender, amigo. E se o Eiichiro Oda desistisse de One Piece? E se o Raiden desistisse de consultar os deuses ancestrais? E se o Voicemakers desistisse de colisão? Tá, tá, já entendi. Foda. Levanta aí, rapazinha. Bora resolver isso logo pra ficar de boa. Entendi, entendi, mano. Henrique, se precisar de alguma coisa, pode gritar meu nome. Tá, eu não... Qualquer coisa. Entendi. Tá tendo dificuldade pra mastigar esses dias? Se você quiser, eu mastigo pra você. Não, não. Relaxa, Mikasa. Eu não vou precisar de ajuda. Não importa. Eu vou estar do seu lado pra qualquer eventualidade. Acabou o namorico de incesto. Tu aí, japa evacuação. O Henrique vai junto? Falei japa evacuação. A japa, porra. Então eu vou porra nenhuma. Não vai ajudar a matar titãs. Fica aí de lero lero. Toda... Ai, ai, Henrique, cachecão, nananá. Agora fica aí com cara de meme. Eu tento ajudar e ainda sou humilhada. Mas Henrique, só não vai morrer. Ou ficar doente. Ou se machucar. Ou tropeçar. Ou engasgar. Ou pegar uma coceira no olho. Ou cortar o dedo. Ou desamarrar o cadarço. Ou cortar o rabo do macaco. Ah, tá. Ainda é um mistério de onde os titãs vêm. Eles não tem pinto. Ou perseguida. Mas tem bumbum. Por que será? Não sabemos. Pouco se sabe. Só sabemos que mesmo que escrevemos eles, os bichos voltam. Exceto se acertarmos aquilo. Caramba, fiz um ciclo perfeito. Exceto se acertarmos no cangote. Afinal de contas, é o ponto fraco de qualquer criatura. Quem aí não fica derretido com o cheirinho no cangote? Relaxa o bumbum, Armando. Vai ficar tudo bem. Você tem que mudar o seu mindset. Ali, ó, a galera motivada. Temos o poder da amizade. E muita força de vontade. Não é não, galera? Vamos embora. Força de vontade. Eu choro. Ai, mimê. Porra, galera. Vocês são tristes. Tem que começar com o pé direito. Nem gostava dessa perna mesmo. Todo mundo cagado. Rolê mais merda que acordar cedo. Esquisito. Henrique, eu queria tomar banho de mar. Então, Henrique, além dos tanques de guerra e das águas molhadas, existe uma piscina gigante pra caramba, muito grande, que tem muito sal e muitos bichos. Caramba, mas como é que limpa essa desgraça? Imagina a gente tomar banho lá. Pra nós que nunca tivemos piscina em casa. Isso é um sonho. É grátis. Nossa. Tudo isso no mundo lá fora. O mundo lá fora. O mundo lá fora. Ah, que nojo. Aqui tá perdendo sua bife de fígado. Ele salva ele de dentro da mão. Olha aí, ó. Meu herói. Eu me recuso a morrer aqui. A gente ainda tem que tomar banho juntos. No mar. De roupa, porra. Eu ainda quero ver o mundo lá fora. O mundo lá fora. O mundo lá fora. Rápido, Henrique, me dá a sua mão. Mas não desse jeito, né, caralho? O bicho engole ele mesmo. Esse grito. Não pode ser. Não, pera. É do Armandinho. Ah, então foda-se. Esse é você. Espera, não. Esse é você. E você quer conquistar o mundo de Albion? Armandinho, cadê a tropa? A gente não ia descer o cacete? Ô, moleque. Deixa de ser fresco. É o quê? Esse moleque aí sendo fresco. Ai, morreu meu amiguinho. Ai, eu vou chorar. Frescura da porra. Como assim frescura? Frescura. Frescura, uai. Nunca viu gente morrer, não, é? Essa molecada geração TikTok é, ó, complicado. Ele tá sofrendo. Eu conheço. Precisa de apoio. Eu conheço. Você tá sendo horrível o tratando assim. Eu conheço. Gente, parem de brigar. O Armandinho tá sofrendo. Precisa de apoio. Concordo, linda. Disse tudo, princesa. Dona da razão. Minha razão de viver, aliás. Mas foi exatamente o que eu disse. Olha, se você continuar inteligente assim, eu acho que assim, eu vou ter que te beijar. Eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Tesão. É, cara. Fiquem aí mesmo, seus pobres. Primeiro temos que passar a mercadoria pro outro lado. A economia é importante para a vida das muralhas. Mas, se a população morrer, do que adianta ter uma boa economia? Adianta pra nós ricos. Vocês que se fodam. Osora, filha de uma puta. Me largou só porque eu não dava carinho e atenção. O que é que eu posso fazer se a partida não tem pause? Faz nada. Atinga. E, cara, eu quero que senta toda. Essa é a caixa. Agora eu vou te tirar. E, de muito mais, você só vai encontrar a não parar. Espera aí, esse titã tá cantando Calipse. Eles tão ficando cada vez mais assustador. Porra! Bora, gente pobre. Bora trabalhar. E porra isso. Ah, que horror. Que pesada. Tenho que limpar logo essa área pra cuidar do menino Henrique. Hã? Opa, muito bom. Finalmente alguém ajudando aqui a manter a economia. Que isso? Tira essa porra aí do meio. Os titãs tão chegando cada vez mais. Os titãs não são tudo isso que os soldados propagam. Mas as pessoas tão morrendo aqui. E daí, num socoveiro? Mas vocês também vão morrer se ficar aqui. Todos nós vamos morrer um dia. Irmão! Amigo, eu estou alguns quilômetros longe do meu futuro marido. Não queria estar aqui. Dá ré no brinquedo porque hoje eu tô poucas. Poucas? Poucas ideias. Ah, naif. Foda. Tia, tia. Quando eu crescer, se eu não virar estatística nas mãos dos titãs... É... É porque quando eu assisti pela primeira vez, eu também pensei que o Eren ia morrer. Naquela parte da boca. Sim. Eu penso... Mano, eu acho que tanto eu... Como é que ele consegue, se eu gilhar, ele corta o bicho de dentro a fora? Eu não sei se eu vou te dizer porque... Eu vou te dizer porque no outro episódio já vai passar. Porque eu digo assim, quando aconteceu a primeira vez, eu fiquei assim, caraca, velho. Nunca presenciei um prota morrer no segundo episódio. Eu não sei se é no segundo episódio. É quem é no segundo. Aí eu fiquei assim, caralho. A Mikaça vai ser a prota. Puta que coisa foda. Meu Deus, mano. Eu fiquei com expectativa a mil. Eu digo assim, de vera. Aí depois o Eren aparece transformado em titã. Porque o Eren é um titã. E ele não sabe. Ele comeu o bicho de dentro a fora. Só transformou. É porque assim... É porque eu vou te dizer... Ele levou uma... Uma seringada. Você aplaou. Seringada? É, o pai dele colocou nele. Aí ele se transforma em titã. Mas colocou com a seringa mesmo. Com a seringa. Ah, porque eu tô explicando. Fica esquisito. Com a seringada, seringada. A seringada. Oxi. Injeção. Injeção. Levou uma seringada. É um... Fica esquisito. Tá. Levou uma injeção zona, aí ele virou titã. E aí tipo assim, tanto ele, a titã, quanto a lorinha que apareceu e os outros dois. Tem quatro titãs aqui na cidade, só que ele não se liga. Porque nem ele sabe que ele é um. Mano, é muito doido, né? É. E aí só vai explicar, macho, lá na frente. Lá na... Amigo! Lá na frente. Então, pra a gente se atualizar, eu acho que só falta o três. Possível... A gente tá tentando se atualizar de tudo do voicemaker, porque vai que ele solta o três. O quatro, o cinco, o seis, né? Tanto de Shingeki, quanto do Naruto, quanto de todas as outras coisas. A gente vai se atualizando, porque eu tenho certeza que daqui pra depois eles vão soltando mais episódios. Beleza, galera? É isso. Estamos ficando por agora e... Até a próxima!